Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui, né? Mais um dia de gravar o vídeo e hoje eu voltei com uma novidade pra vocês. Como eu venho falando faz dia já em alguns vídeos, né? Eu e o Vlada a gente não tava dando muito certo na parceria, né? A química não tava mais rolando, então eu decidi seguir carreira solo. Mas como eu não sei dirigir, eu contratei um motorista que eu vou apresentar agora pra vocês. E o bom é que esse motorista não vai me cortar quando eu estiver falando, tá bom? Espero que vocês gostem dele, viu? Vou apresentar ele pra vocês. Então, pessoal, como eu disse, esse é o meu novo motorista. Dá um joinha pro pessoal. Ele não fala muito, tá bom? E agora ele vai estar me acompanhando nesses vídeos aí, né? E assim, a única coisinha que eu tenho pra falar pra você é que a gente vai estar passeando pelos bairros populares pra estar mostrando pra população os bairros populares, tá? Não? Você achou que era só praia? Beijo, pessoal! Olá, pessoal! Estou de volta aqui novamente. Infelizmente, infelizmente, como vocês viram, a nova parceria que eu tentei fazer não deu muito certo, né? O motorista não correspondia ao que eu precisava porque o homem só queria ir pra praia, Brasil. Só queria ir pra praia, como se uma pessoa fosse só praia, né? Então, não deu muito certo. Até pelo que vocês viram, eu até tentei arrumar um motorista bem parecido com o Vlad, mas não deu certo, né? Então, eu sou a Drica. Ah, de volta! Eu sou o Vlad! Já é! Então, pessoal, brincadeiras à parte, só pra ficar divertido mesmo, né? Só pra gente rir um pouquinho. Hoje nós vamos fazer o bairro Funcionários, né? Isso! E vamos mostrar um pouquinho pra vocês. E a gente pede pra vocês ficarem até o final do vídeo, que no final do vídeo tem novidade, tá bom? Isso aí, galera! Vem com a gente! Olá, estamos entrando... Estamos entrando aqui no bairro Funcionários. Vou começar a mostrar pra vocês algumas ruas. Né, amor? Eu ia mostrar aqui do lado, no meu muro. O bairro Funcionários é um bairro que eu nunca vi, que eu me lembre. É um bairro que a gente vai conhecer também juntos, né? É um bairro também do Litoral Sul, um bairro Funcionários. E ele faz divisa com os bairros Costa e Silva, João Paulo II e Grotão. Ou seja, quem estiver interessado em vir morar nesses bairros, eles são bem parecidos. Porque eles fazem divisa um com o outro, então vai estar tudo ali no mesmo padrão. Você já conhecia aqui os Funcionários? É, só de passar mesmo, assim, eu nunca... Nunca, assim, nunca... É, só com passageiro mesmo. E as quartas-feiras também que eu vou na igreja. Ele é um bairro também bem residencial, tá, pessoal? É... E o Funcionários, tá sacudindo aqui, mas vocês já sabem como é que funciona, né? E o bairro Funcionários, ele é um dos conjuntos habitacionais mais antigos aqui de João Pessoa. E ele começou só... Calma pra cima, legal aqui. E ele começou só com 78 casas. E foi crescendo. E hoje é Funcionários 1, 2... E se não estiver enganado, acho que vai até o 3. Vai até o Funcionários 3? Vai até o Funcionários 3. Aqui, provavelmente, é o... Acredito que seja o Funcionários 1. Antes de chegar aqui, a gente passou por um lugar super movimentado, que não deu pra gravar pra vocês. Mas eu acho que é o... Eu acho que eles chamam de... Acho que é Mercado... Oite... Oite... Oite e zero. Não é a feira. É um Mercadão, onde tem um monte de coisa também. Tenho curiosidade de entrar ali. Já começamos com uma academia de cara. Ah, casa legal. Na verdade, aqui é Funcionário 1? Não, não. Não? Funcionário 1, você vai seguir em frente. Você vai sair na BR-230. Vai subir à direita. Certo. Aí é Funcionários 2. Aqui é Funcionários 2. 2 já, né? Ah, aqui é o 2. Beleza. Ou seja, não sei se vocês ouviram, acabou me descobriu o que é o Funcionários 2. Não é o 1. O ônibus aí, cruza as armas, varadouro... E assim, quando eu tava pesquisando sobre aqui o bairro Funcionários, teve uma coisa super legal, assim, que eu não via, assim, falar em nenhum bairro do que a gente foi até agora, a população falando, sabe? Aqui é uma população, assim, que eles correm muito atrás. Atrás das coisas, assim, de melhoria pro bairro e tal, né? Eu esqueci o que eu ia falar. Ah, tá. Eu ia falar que aqui é um daqueles bairros, sabe aqueles bairros bem... Como que eu posso dizer? Não é culturais. Mas, assim, é onde a população ainda tenta manter as raízes. As raízes, assim, paraibanas, sabe? É um bairro tradicional, né? Isso, é um bairro bem tradicional. Cultura, é, paraibana. Isso. Festas e serviços em geral. E aqui tem vários grupos, assim, sabe? A população se frota muito pra fazer, tipo, aqui tem um... Tem um grupo super conhecido, que é o grupo dos idosos. O som tá com 12 ali, né? Tem um grupo dos idosos. Toda terça-feira aqui tem uma praça, onde tem uma pelada também, que é super conhecida, né? Futebol, não é? É isso. Um joguinho. Um joguinho. Que é a praça, assim, os moradores, assim, eles se reúnem nessa praça, né? Que é bem conhecida essa pelada também. E tem uma coisa super interessante. Aqui, esse bairro de funcionários é um bairro reconhecido pela formação de gente que joga handball. Handball? Handball. Eu não me lembro, gente, o nome da professora, mas ela é conhecida, assim, no Brasil. E ela faz questão de vir aqui, mas ela é aqui da Paraíba mesmo, pelo que eu entendi. Ela faz questão de vir aqui três vezes. Eu não me lembro se é por mês ou por semana, né? Deve ser por mês, né? Pra dar aula pros adolescentes de handball. Pra eu já conseguir levar bastante gente daqui pra fora, pra tá jogando handball também. Ou seja, é um bairro popular. Ali tem uma praça bem legal. Não sei se é essa praça, né? Quer que eu passe ali? Pode ser. Ou seja, é um desses bairros populares onde os moradores são bem unidos, né? É aquela coisa bem brasileira mesmo, né? E aqui também não é conhecido. A gente pode ir rápido mesmo, qualquer coisa pra gente ir. Não é? Porque daí a gente chega no Funcionários 1, né? É, a gente volta depois. É, vamos ir só pro pessoal tomar noção de como é um bairro. Pra gente entrar nas ruas, né? Porque pelo que eu tô percebendo aqui, isso daqui também é uma das principais. Quando a gente vê agitado assim, né? Tem um supermercado. Tem bastante comércio aqui, hein? Agitado comércio. Eita. Agitado comércio aqui. E aí, como eu tava dizendo, é um bairro que vai do 1 ao 3. E aí, o que é que a gente vai me botar, não é não? É. Ai, achamos uma escola que a gente vai me botar. A gente nem sabia onde era. Então, repetindo tudo de novo, é como aqui vai Funcionários 1, 2 e 3. Mas aqui também é conhecido como Cidade dos Funcionários. Aqui é mais uma pracinha. Embaçou tudo, mas vai dar pra você ver que eu procurei muito rápido. E pra ver, mesmo embaçado, né? Desfocou. Será que o Funcionário 2 ali é o mais agitadinho mesmo, né? É, possivelmente. Então, a pessoa falou pra ir pela BR. Eu acho que ele não por aqui é... É, a gente pega a BR ali na frente. Gente, em questão de segurança, como eu disse assim, o bairro Funcionários, eu acho que a gente não tem que vir pra cá, não. Né? Vamos dar um lugar mais quieto, coisa e tal, né? Aham. Em questão de segurança, é tipo, igual falei, em questão assim, cultural, o bairro Funcionários é muito forte nessa questão cultural. Os moradores são super unidos pra isso. Mas o Funcionários também tem um diferencial dos outros bairros que a gente fez pesquisa, né? Porque todos os outros bairros que a gente fez pesquisa, eu não sei se vocês observaram, mas a gente fala bem assim, ah, aqui de vez em quando tem isso, tem aquilo, ou algum bairro a gente fala, ah, não teve nada esse mês, ou não teve nada esse ano, né? Dá pra vocês ver o preço aqui, o etanol, 5,37, a casa rindo, 5,89. É, não teve nada esse ano, né? Aqui tá 5,37, a casa rindo, e aí tá. Aham. Já o Funcionários não, o Funcionários tá tendo um índice, esse ano já teve um índice assim, bom assim, de criminalidade, tá? Esse cara me sentou aí na pegadinha. Agora só lavou aqui. Lavou. É, realmente eu vi, eu vi assim, que tem uma BR mesmo com funcionários, só que não tinha visto aqui não, viu que legal? É, uma Lagoa. Lagoa. Deve ser pra lá, né? É, a gente vai ter que pegar a BR, vai ter que entrar aqui por trás, que aí vai ver o Funcionários. Então acho que vou dar uma paradinha, o pessoal já conhece aqui ou não? A gente nunca veio aqui não com a galera. Ah, então tá bom. A gente já veio aqui? Não, fala sobre a BR, eu nunca vim aqui não. Aqui é a BR que a gente desce pra ir pro aeroporto, só que a gente desce no sentido ao contrário, né? Essa BR aqui a gente vai sair ali no Carajá, a gente vai pra cada um. Ah, sim. Um aportismo, 44,90. Ô, coisa boa. Mas vamos fazer o seguinte, pro vídeo não ficar grande, eu vou dar uma paradinha pra gente sair no BR, BR não é interessante, né? E aí a gente já volta. Pra quem é lá, funcionário dá. A gente já volta na hora que tiver a casa aqui pra vocês, tá bom? Estamos no funcionário novamente, na parte mais residencial. Eu achei um bairro bem agitadinho, mas acho que é porque é sábado, né? Aqui tem uma creche. Uma coisa que eu não tinha... Calula Leite. Isso. Uma coisa que eu não tinha visto, pessoal, é que aqui é bem perto do... É atacado Mineirão, né? Mineirão. Que é um atacado bem forte aqui. É um atacado bem forte aqui em João Pessoa. Eu nunca fui lá também, mas o pessoal falou que de vez em quando tem os preços legais lá. Aqui também tem posto de saúde, viu? Eu não vi UPA, mas eu vi que tem posto de saúde. Semana passada teve uma escrita nossa aqui que falou Nossa, a Adriana tá... Ela tava rindo que eu tava procurando muita escola e posto de saúde lá no Cuiar porque não achava. Aí eu tava falando pra ela que eu fico preocupada com as crianças com dor de barriga. E os adolescentes dentro de casa. É, aqui já é uma parte bem residencial, né? Ficurizada aí no jogar futebolzinho, ou voltando no futebolzinho. Coisa boa essa criança. Tá uma casinha vendendo. Uma coisa que tá na moda aqui é a barbearia, né? Barbearia? É. Já tem bastante, né? Aqui parece um condomíniozinho, um condomínio horizontal de casas, ó. Aqui, né? É, mude para... Ainda tá vendendo, gente, da MRV. Aqui. É a MRV mesmo. Muito bonitinha ali atrás. O tempo de chuva de novo. Hoje de manhã já choveu aqui em João Pessoa. E aí como eu tava falando... Eita, fui lá pra alto sem ver. Fui ali pra baixo. E como eu tava falando, pessoal, aqui tem creches, tem escola. Aqui tem uma escola que é super referência, assim, que é a... Eita, meu... Que é a Castro... Uma escola, um colégio chamado Castro Alves. E esse colégio, ele tem um projeto super legal, que é uma banda. Tem uma pracinha também. Tem uma praça. Que é uma banda, onde também dá aula pros alunos, né? Pras pessoas carentes. E também dali que saem grandes profissionais, né? Boa! Mostrar aqui tudo no mundo. Tem uns prédios bonitos lá na frente. Tem uns prédios ali, é. Aqui a gente vai pegar a principal do funcionário. Aqui? É. Como vocês viram, quer dizer, a gente mostrou meio que de longe, né? Mas aqui o bairro tem algumas praças também. Aí eu ia falando que teve até uma escrita nossa que colocou lá no bairro Cuiá, né? Que aqui em João Pessoa tá muito carente, assim, de lugares pra população sair, né? Que não tem nada, isso e aquilo. Eu tava até comentando, né? Depende muito do ponto de vista, porque... Eu acho, assim, que quem tá em João Pessoa não consegue perceber o quanto a cidade tem coisas, né, verdade? Acho que é porque às vezes não saiu o celular. Por que você tá embaçando o celular? Tá embaçada lá. Não focou. E aqui praticamente todos os bairros que a gente foi, tem alguma pracinha com a população, né? Olha aqui os prédios legais, gente. Passar nessa rua aqui atrás? Pra quê, meu amor? Você já não? Não. Tem mais ali na frente, ó. Nesses prédios. É que eu não quis passar porque do lado era mais mato, né? Dá pra ser preso, né? Muita coisa, não. Olha o tanto de casinha legal aqui. Aham. Tem pracamentos bem legais. As estradas são bem largas aqui, né? São. Aqui é a principal do funcionário, né? Tem o terreno. Ah, então aqui é o contrário. A principal aqui é a mais quieta, né? Aqui é a nossa igreja. Uma delas. Essa aqui eu não vi. Aqui tem bastante, eu tô vendo, é o colégio particular. O colégio de geração. Aham. O colégio de geração que busca. Igrejas. Vamos dar a entradinha no bar aqui? Isso. Aham, pode agora. Eu vou falar aqui agora sobre o valor de aluguel. Aqui vocês encontram apartamentos a partir de 600 reais, tá? Pra alugar. E encontra casa aqui pra alugar também a partir de 400 reais. Já pra venda, vocês conseguem encontrar aqui pra venda apartamento a partir de 74 mil. Sim. Ah. E casa a partir de 79 mil, tá bom? Pelo que eu vi, aqui tem três linhas de ônibus. Tem três linhas de ônibus. Opa. É... Vou falar alguma coisa pra alugar. Não. Eu falei muito, você tá quietinho. Não, não, não. Tô deixando você falar pra... Já acabou minhas informações, né? É uma aposta, pessoal. Porque ela fala que eu falo muito, entendeu? Vocês aí não viam de quem fala muito. Nada. É... Essa parte aqui é bem residencial, né? Nossa, tem muita igreja aqui. Tem. O bairro que eu vejo até agora, tem mais igreja, é esse daqui. Eu vou passar ali pra vocês conhecerem ali o famoso galeto, né? De João Pessoa. É bom? Hã? É bom? Não, não, não. Diga assim, o galeto que a galera vende aqui, que é o galeto aberto, né? Ah, sim. Aqui na esotricidade você vê o galeto inteiro, né? O frango. E no Rio de Janeiro o galeto é um galeto inteiro, né? É o galeto inteiro, né? Você sabe o valor, não. Olha, aqui eu não sei quanto que tá, mas lá no Sumaco tá 28 reais. A gente chegou aqui e tava 28 reais. 18 reais. 18 reais. Agora... As casinhas boas aqui. O frango botou dente de ouro. Aí ele agora tá 28. Nossa. Entréia de construção. Vou fazer um comentário aqui com vocês, pessoal, que em todo vídeo a gente comenta sobre alguma experiência, né? Uma coisa que eu e o Vlad a gente tem conversado esses dias é o que tem acontecido. Algumas pessoas procuram a gente, né? Ali é o galeto. Aqui. Ah, o galeto aqui. E aqui tá uma praça também, ó, junto com o galeto. Tem uma praça. O galeto aqui é um... Ah, tem um campo de futebol. Daqui a pouco eu volto com outro assunto, pessoal. E ali na frente tem um campo de futebol. É uma praça grande. Aqui é a praça grande. A praça que eu falei pra vocês, eu não sei qual é. Eu não vi o nome. Onde o pessoal se reúne toda a terça pra jogar bola. Os moradores ficam vendo também. Aqui é um projeto social do Guará. Ah, outra coisa que também, Vlad, que aqui tem um grupo... Eu não sei se é grupo que fala, mas eu entendo essas coisas de escola de samba. Lá em cima tem uma escola grande, pessoal. Tá vendo lá? Aham. Uma escola bem grande. Aqui tem um grupo, Vlad, de carnaval. É bloco, né? Bloco de carnaval. Que também é um dos mais famosos de uma pessoa. Que na época de carnaval reúne muitas pessoas pra verem esse grupo. E voltando a falar o que eu tava falando, algumas pessoas têm procurado a gente, né? E às vezes eles falam assim, olha, eu tô querendo morar em tal bairro, né? E a gente já conhece um pouco com uma pessoa que já sabe qual bairro é mais perigoso ou é menos perigoso, né? E ou a pessoa procura a gente e fala, ah, eu quero montar tal negócio, né? Isso. E aí às vezes a gente vai e fala pra pessoa, fala, olha, eu acho que é interessante que de repente você vim e dá uma olhadinha primeiro, né? Ou então a gente fala, ó, tal bairro não é bom pra isso. E aí a gente vê assim que a pessoa já fica meio triste com a gente, né, Vlad? Porque o que que acontece? A pessoa tá com muita vontade de vir e aí ela não quer ouvir uma resposta que não seja aquela que ela quer, né? Aquela que ela imagina, né? E aí a pessoa até às vezes deixa de falar com a gente porque a gente falou uma realidade pra ela, né? Então a gente até decidiu que quando a pessoa falava assim pra gente, ah, eu tô indo de uma pessoa, vou morar em tal lugar. A gente não vai falar nada, né? Sim. A não ser que a pessoa pergunte, olha, como é que é tal lugar? O que que vocês acham? Qual que é a sua opinião? Aí a gente vai dar, do contrário, a gente não vai dar uma opinião não, viu? Porque às vezes é aquela coisa que a gente fala, a pessoa tá com tanta vontade de... Quer mudar, quer mudar, quer mudar e ela não quer ouvir nada, ela só quer ouvir coisas boas, né? Não que a gente vai falar coisas negativas, né? Mas tem algumas coisas que é realidade. É, por exemplo mesmo, pra quem tá querendo montar um negócio aqui em João Pessoa, qual o conselho que a gente tem dado? Vem, vem e sente o lugar primeiro, né? Porque é igual o Joel. O Joel, ele veio com uma ideia de montar um negócio aqui, né? Sim. Chegou aqui, ele andou um pouco, ele mudou completamente a visão dele, ele tá abrindo um outro negócio, né? Inclusive vai até inaugurar, mas ele abriu um negócio totalmente. Ele veio pra abrir uma loja de variedades, né? Isso. Pra vender um pouquinho de tudo. E agora ele vai abrir uma loja que vai vender artigos religiosos. Artigos religiosos, exatamente. Então, na hora que ele colocou o pé, ele sentiu, ele falou, não, não tem isso, então vou abrir isso, né? Aí é nesse quesito que a gente fala, não é às vezes que era no... Não é às vezes que era ali a escola Darcy Ribeiro. Isso. Um poço de gasolina aqui. Ah, e lembrar, né, Bê? É... Intermares, pessoal. É em Cabedelo, tá? Ah, tá. É porque o que acontece, alguns inscritos procuram a gente, ou colocam aí no comentário. Gente, grava, por favor, é Intermares. É como aquele outro, Cambuinha, né? É. É, Cambuinha. Como que é o nome daquele bairro lá, Bahia? Santa Rita, Bahia. Bahia. Mas o que que acontece? Esses lugares não são João Pessoa. E o nosso intuito, por enquanto, é gravar João Pessoa, né? É, então assim, pra gente gravar Cambuinha, pra gente gravar Intermares, gravar outros lugares, outras regiões que não sejam João Pessoa, só se a gente for a passeio. A gente aproveita, né? Isso. O passeio e grava, porque fica um pouco longe, né? Então a gente, pra gente gravar esses lugares, a gente vai ter que unir o útil ao agradável, viu? Não quer dizer que a gente não possa gravar, mas não é uma coisa que é o foco, por enquanto. Eu creio que tem bastante terreno, né? Sim, bastante. Tem um beijo, algum abraço pra mandar, meu bem? Não. Não, não. Olha, ele não tem, eu tenho um monte. Ah, então, vai com força. Quero mandar um beijo pra Silvia Baleironi. Sou pra uma bonita. Mandar um super abraço pro Zé Farias. Zé Farias, antes da gente vir pra cá, ele veio primeiro. E aí a gente assistiu o canal dele, né? Porque eles também estavam no processo de mudança. Acho que o Zé Farias já tem ido uns seis meses antes que a gente, não sei, ou mais, né? Ah, o Zé, é verdade. E ele tem acompanhado a gente também, entrou em contato com a gente. Um abraço, Zé. Isso, tá com um grande projeto aí, que em breve a gente vai estar ajudando ele a divulgar. A igreja. A igreja aqui. E quem não conhece o Zé Farias tem o canal, tá no nome dele mesmo, Zé Farias, se não estiver enganada. Mas ele também fala um pouco da experiência dele aqui em João Pessoa. E a história dele é bem parecida com a nossa, né? Veio ele, a esposa e uma filha, se não estiver enganada. É, mandar um abraço também pro Jaime Silja. Ah, será que o nosso Jaime mudou agora? O Jaime? É o Jaime, né? É, o Jaime chegou de vez agora, pessoal. Já veio. Já veio. É igual o Jaime, ele veio aqui, alugou, foi embora. E voltou. E voltou. É, mais quem, mais quem? Mandar um abraço também, um beijo pra Carla Marteleto. Um beijo pra Ana Cláudia. Um super beijo, não quis ir por aqui, não? Não, acho que ali é uma principal. Ah, sim. É... Um beijo também pra Lenilza. Lenilza tá lá na Inglaterra. Um beijão, Lenilza. Lenilza já virou... Oplô. Lenilza já virou amiga já, né, Lenilza? É verdade. Um beijo também pra Beatriz Silva. Pro Joacildo Matias. Um beijaço pra Jerusa. Jerusa também daqui a um tempo tá aqui, né, Jerusa? Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Jerusa também tá virando uma grande parceira, uma amiga também. Tem um pessoal, assim, inscrito que eu falo muito com eles, né, que procura a gente no Instagram. Aí eu passo meu WhatsApp e a gente vai trocando ideia e acaba que vai criando aquela coisa de amiga. Quando se conhece pessoalmente, acha que... E nisso a gente já faz bastante inscrito, né, Brás? Só que a gente esquece de tirar foto. Porque vai ali e conhece coisa e tal. Principalmente Vlad. E não tira foto pra mostrar pra vocês. É... Um abraço também pra Rosilene Barreto. Pra Rita Nogueira. Pra Ana... Ai, entortando tudo ali. Ana Cláudia. Um super beijo também. Uma hora eu mando beijo, outra hora eu mando abraço, né? Pra Carla Almeida. A Carla, inclusive, ela me procurou hoje. A Carla tá com uma coisa super legal. Ela vai... Ela tá vindo pra cá, ela é de Campina Grande. Ah, é? E ela vai começar aqui com o salão, mas ela vai começar atendendo a domicílio. Eu achei muito legal. Bom pra mim, que eu morro de preguiça no salão. E ela vai atender a domicílio, pessoal. É uma modalidade bacana, né? É, e eu sinto falta, né? Essa coisinha em casa, de fazenda, né? Por enquanto ela quer atender assim. Ela tá vindo lá de Campina Grande, né? Aham. Gente, como a gente falou lá no começo do vídeo, qual que é a novidade que a gente tem? Esse aqui, o Funcionários, é o penúltimo. Era pra ser o último, mas é o penúltimo bairro... Isso. Do litoral sul. Nós vamos fazer do litoral sul. Né? Semana que vem tem um lugar super lindo. Vocês vão gostar bastante, né? Que a gente vai gravar que vai ser o último. Mas esse daqui é o penúltimo bairro assim pra vocês. Depois a gente já vai tá partindo pra uma outra região, né? Isso aí. Que a gente ainda não decidiu e também não vamos falar, porque quando a gente fala não dá certo, como eu sempre falo, né? E assim, o que acontece? A gente tava dando uma pesquisada, né? E a gente viu que a gente praticamente já gravou tudo do litoral sul, né? É, ficaram, faltaram alguns bairros, mas a gente preferiu no... É, na verdade, viu? Eu tava olhando, mas não faltou, não é nem que... Quer dizer... Misturou, né? Na verdade, a gente até passou por eles. É, por exemplo, quando a gente fez bancários, o bancários ali a gente passou pelo Jardim São Paulo, pela Anatólia, pelo Jardim Cidade Universitária. Isso. Então, englobou ali, deu uma englobada ali, né? Quando a gente fez o Valentina, o Valentina e o Gramami, a gente pegou um pouco ali do Planalto Boa Esperança, né? Isso. Quando a gente fez... Aqui, o Pochinho. Achou o Pochinho, sem querer. Quando a gente fez o Gramami, a gente pegou o Novo Milênio, um pedaço do Novo Milênio, né? Isso. Que fica ali, é bastante prazinha. Colinas do Sul. Isso, Colinas do Sul, a gente pegou tudo ali também. Quando a gente fez o Geisel, a gente pegou a Água Fria. O Zé Américo. Pegou ali também. Quando a gente fez o Zé Américo, a gente pegou a Cidade dos Colibris. Pegou Colibris e pegou Cuiar um pouco ainda. Não, Cuiar a gente fez sozinho. Não, mas pegou o finalzinho do Cuiar, né? Isso. Então, assim, esses foram os bairros que ficaram faltando, mas na verdade nem que faltou. A gente acabou passando por eles, né? Porque a intenção é pra vocês terem uma noção de como são. É que quando nós fizemos o Gramami, nós pegamos o Portal do Sol ali. É verdade, pegamos o Portal do Sol. Então, tipo assim, a gente olhou assim que ia ficar muito enjoativo a gente ficar passando no lugar que a gente já terminou que passou, né? Que é mais pra vocês terem uma base. Olha o prédio ali. Bonito, né? Aham, pra vocês terem uma base de como aqui também. Então, consta o saco ali ali ainda, né? Olha isso aqui, que não tinha, pessoal. Ah, não dá pra mostrar. Tem uma sacada linda ali embaixo. Sei lá, hoje não tá live, não. E assim, qual o lugar assim do litoral sul? Ah, mas sabe que dá pra diminuir lá. Ah, é verdade. Qual é o bairro realmente, o lugar que realmente ficou faltando? Mumbaba. É, que é um bairro que a gente nem conhecia, né? E Mussuré. Mussuré, deve ser Mussuré. E esses dois bairros, quando você for fazer um, vai dar a mesma coisa. Porque eles são bem perto um do outro, mas eles são bairros que a gente nem tinha ouvido falar ainda, né? Que a gente ainda não, realmente não conhecia. Então, quem sabe futuramente a gente volta e faz eles novamente, né? Mais alguma coisa, meu bem, aqui da minha parte. Eu acho que só. É, a gente vai pegando aqui... Hoje nem te interrompi, né? Não, hoje eu te quero. Então, mas deixa eu te falar. Ah, interrompi. É... A gente tá pegando aqui já a saída dos funcionários, pessoal, indo pro... Por aqui a gente vai passar perto daquele lugar que a gente passou bem movimentado? Ou não? Não. Não, não. Aqui a gente vai tá passando aqui no... Aqui tem outro colégio, né? Colégio, curso, colônia de férias... Mas tá tendo colônia de férias, não é verdade? Barbearia, vanificador aqui. Vai tá fechada? É, as vanificadoras elas fecham no almoço aqui. Ah, é, já é horário de almoço, né? E... Aqui a gente vai acabar entrando já no Geisel. Ah, e a gente quer falar uma novidade pra vocês, que nem tinha falado assim pro Vlad que a gente ia falar por aqui. Mas é bom a gente falar por aqui, porque se depois alguém fizer, não vai ficar que a gente mitou a pessoa, né? Igual quando a gente falou que ia fazer de bairro, ainda não fez. Ah... Quando a gente fizer, a gente não mitou ninguém, pelo amor de Deus, né? O Vlad falou que ia lá na mulher, lá da negócio, não foi, né? Da, da tapioca. Aqui atrás a gente, ó, um residencial, um monte de casinha junta. Isso. Mas aí a gente aqui, a gente agora tá com um projeto também, que é onde a gente não vai mostrar mais só bairros, né? Bem, conforme for dando, a gente vai fazer, vai mostrar pra vocês também, vai conversar um pouquinho com os micro empresários, né? Que são aquelas pessoas que estão abrindo seus pequenos negócios nas ruas, né? Nas calçadas de uma pessoa, né? Isso, isso, isso. Que tem algum negocinho, algum negócio menor, pra vocês verem como que elas começaram, como que elas, né? A gente vai ver se já coloca esse projeto aí semana que vem, né? Beija, começa, né? É isso, né? Pessoal que vende roupa, pessoal que vende roupa em casa, pessoal que tem loja menor, né? Então a gente vai tá conversando com esse pessoal pra ver como é que foi que eles começaram esse negócio, viu? É, e como é que eles estão saindo, se tão gostando, se tá dando resultado, né? Agora, voltando pra casa, ah, se alguém perguntar, é sobre praia. A praia mais próxima desse barranque é a Praia do Sol também, né? Mais próximo daqui é a Praia do Sol também, é. Porque ele aqui também é litoral sul, né? Não é que é pertinho, né? É, na verdade, aqui, se a gente virar pra esquerda, ali a gente já pega a BR. Ah. Aí ali você já tem a opção de você ir pra ali, pra aquela região ali de... Manaíra, Tambaú, entendeu? Tambaúzinho, mas Tambaúzinho não é praia, né? Tem uma padaria aberta ali. Tem uma padaria aberta. Aqui tem uma padaria 24 horas, pessoal, que é lá no Cristo, né? No Cristo, né? E o Cristo não faz parte do litoral sul, né? Não. O litoral sul é esses bairros que a gente já fez e esses dois que ficaram faltando, né? Isso. Todos os bairros que a gente fez foram aqui do litoral sul, né? E aí, igual a gente falou no começo, quem começou a assistir a gente, a intenção de mostrar o litoral sul é principalmente pra aquelas pessoas que é igual a gente. A gente tinha o sonho de vir pra uma pessoa, mas tava fora do nosso orçamento morar ali no Bessa, morar ali no Manaíra, um pouco mais o bairro que vem pra lá. Verzinho dos Estados, né? Oceania. Tambaúzinho. Oceania. Tava totalmente fora do orçamento. Então, a gente pensava, ah, sem condições nenhuma de ir pra uma pessoa, né? Miramar. Só quando a gente tiver realmente com dinheiro. Até que a gente descobriu aqui o litoral sul, né? E como eu já falei em outros vídeos, quando eu falo litoral sul, as pessoas imaginam que é uma coisa muito longe dos outros lugares. Não é não, gente. É que no litoral sul estão os bairros populares, né? Olha a peguiçaria aqui, né? Onde os aluguéis são... Nossa, aqui tem fábrica, o comércio aqui é forte, né? Fábrica ali da Vitarela, não dá pra mostrar pra vocês. Olha esse posto ali, eu não sabia que tinha aqui lá, um bloco. É, fechou esse posto. Ah, então não tinha, não tem nem a mão. Não, ele tem, mas ele tem lá no Manaíra, tem dele. Aqui eu vi que tem uma policrínica particular. Aqui é muita farmácia, gente. Olha só, nessa rotatória aqui... Ó, tem uma. Tem umas cinco farmácias. Isso é verdade, gente. Cinco ou seis farmácias. Aqui a gente já tá no Geisel, tá, pessoal? Ah, então já chega... Nossa, é bem na divisa também, né? É. Aqui a gente já chegou no Geisel. Aqui é aquela avenida que a gente mostrou, onde tem a noite do Geisel acontece nesse trecho aqui. É. Pessoal, então, vamos finalizar por aqui. Vamos. Esperamos que vocês tenham gostado. Semana que vem, acredito, vocês vão gostar também. Sim, o lugar lá é lindo, né? O lugar a gente vai muito bonito. É verdade, hein? E é um bairro. É um bairro. Do litoral sul, que a gente ainda não tinha mostrado. Exato, galera. Então, fiquem com Deus. Uma boa semana aí pra vocês. Aliás, um bom final de semana, né? Um bom fim de semana. Acho que nós... Divirtam-se. É, acho que não esquecemos de nada, né? Acho que não, amor. Olha lá, mais frango, amor, ali, ó. Aham. Hoje é o dia, porque é sábado, o pessoal, né? É, aqui nessa avenida é só frango, durante o dia. E água de coco. Você vai querer olhar pro pessoal pra você mandar tchau? Posso mandar assim mesmo? Na próxima, eu ainda vou tentar procurar o motorista, tá, gente? Que o de hoje tava meio quieto. Não, não, não tava quieto. Eu tava deixando ela falar, gente. Porque ela fala que eu falo muito. Aí eu tô dando uma segurada aqui, entendeu? Porque o homem, por estatística, ele fala 5 mil palavras por dia, né? Por estatística... Opa! A mulher, por estatística, fala no mínimo 15 mil palavras por dia. É claro que tem algumas exceções, né? Acho que é sinal que a gente aprendeu mais, né? Na escola, a gente prestou mais atenção, né? Aham. As vezes são mais curtas, né? São mais curtas. É isso aí. Olha, tem um comércio muito legalzinho aqui, né, amor? É, isso aqui é? A comida, o sushi, ó. É, espero que eu virei porque a gente não mostrou esse pedaço, né? Aham. Eita, senhor, gente. Toda vez que eu viro, quase alguém tá se jogando na frente de carro. Então tá bom, pessoal. Galera, é isso aí, ó. Um beijo no coração. Aproveitem o final de semana e assistam nossos vídeos. Se inscrevam. Se inscrevam no nosso canal. Dá aquele like. Dá aquele like lá, né, galera? Dá aquela comentada. Isso aí, deixa o comentário. A gente adora os comentários, né? Isso aí. Se alguém souber mais alguma coisa dos funcionários, coloca aí pra gente também nos comentários. É, a gente rodou, sim, mais ou menos onde a gente poderia rodar ali, nos lugares mais, nas ruas mais movimentadas. Que tinha algumas ruas mais desertas, né? E a gente preferiu rodar nas ruas mais movimentadas. Né? Mas é um bom bairro. É um bairro também tem sua parte comercial e sua parte residencial. Né? E é isso. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo. Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau.